As horas se passaram aqui, tanta coisa e eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar, me ajudando para não errar Estendendo a mão pra me mostrar o maior dos dons, o dom de amar E eu quero sentir nesta hora, tua presença agora Falando ao meu coração, com carinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida, o amor cicatriza a ferida Quero levar esse amor, para todos que eu encontre aonde eu for As horas se passaram aqui, tanta coisa e eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar, me ajudando para não errar Estendendo a mão pra me mostrar o maior dos dons, o dom de amar Eu quero sentir nesta hora, tua presença agora Falando ao meu coração, com carinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida, o amor cicatriza a ferida Quero levar esse amor, para todos que eu encontre aonde eu for Para todos que eu encontre aonde eu for Eu quero levar esse amor, para todos que eu encontre aonde eu for